O artilheiro do time tem a responsabilidade de cobrar o pênalti do campeonato. Mais importante que tudo é o acesso para a Série C. A torcida a grenar no Brasil inteiro, concentrada, é claro, no Rio Grande do Sul, vive uma expectativa tremenda. O tempo vai passando, o Zanovelli está conversando com o Dida. Nos pés do Heron, a bola do jogo. E a torcida portuguesa torcendo para o Dida, né? Havaia no uso brasileiro. Há pressão em cima do Heron, ele é artilheiro. Jogador decisivo. O cara do Caxias nessa Série D pode fazer o gol que leva o Caxias para a Série C. É agora, torcedor, autoriza o árbitro. Heron para a cobrança, vai no pé direito. Pode ser o gol do acesso. Heron bateu, é gol! 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 Do Caxias! Pode ser o gol do acesso, o tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Caxias que vem batendo na trave há alguns anos, que busca muito a saída para a Série C. É um clube de tradição, finalista do Campeonato Gaúcho esse ano. Ele bateu forte, pé direito, tocou na bola, o Dida não deu para ele. Heron, camisa 9, o cara do Caxias. Finalzinho de jogo. Caxias 1, Portuguesa 0.